Era um prêmio de 75 milhões, de repente, vamos lá, concurso 2.577, dia 29 do 3, saiu, gente, quem pensou que ia acumular? Eu, pensei que ia chegar a 100 milhões, hein, mas não foi. O prêmio saiu pra duas pessoas, e olha só, uma das pessoas foi canal eletrônico, vamos entrar aqui no rateio pra gente ver melhor, hein, os números que saíram foram 37, 39, 47, 50, 59, 60. Por que 2 na casa dos 30, 2 na casa dos 50? Quem joga assim, gente? Pois bem, o prêmio agora tá 3 milhões, bom também. Vamos aqui, gente, premiação 6 acertos, dividiu pra duas apostas, 37 milhões, 457 mil e tralala, beleza. Só que aqui, ó, um canal eletrônico, e de onde foi esse canal eletrônico? Qual país? Na verdade, não é país, tá, gente? Qual estado? Porque só pode ser feito no Brasil. A outra aqui foi em Betim, vamos ver. Betim, gente, Minas Gerais. Temos aqui, ó, Betim e Recife. Olha aí o Nordeste, hein? Pernambuco, Pernambuco. Aí temos aqui, unidade lotérica, pura sorte. Bota pura sorte nisso, hein? Pura sorte mesmo. E a segunda aqui, ó, em Recife, a pessoa fez o quê? Pelo celular ou pelo computador, né? Porque o internet banking da caixa pode ser feito pelos dois. E assim, não foi pelo aplicativo Loteria, gente. Foi pelo internet banking mesmo, que você acessa a sua conta ali, beleza e tal. Quantos números cada um jogou? Cada um, né? Gastou 4,50. Por quê? Olha só, duas apostas simples. Gente, marcaram seis números e acertaram assim, na mosca. Eu vou jogar sete porque eu posso errar um. Não, gente. Eu vou jogar dez porque eu posso errar quatro. Não, gente. Jogaram seis. Pagaram 4,50. Teimosinha? Não. Foi tipo assim, fiz o jogo agora. É hoje. Vou ganhar hoje. Fiz o jogo agora. E costuma, quando não tem teimosinha assim, a gente deduz. Eu mesmo penso muito. Pode ser uma pessoa que tá jogando a sua primeira vez. Jogando outra vez. E a gente que joga um monte de dias, a gente joga direto, né? A gente não consegue ganhar o prêmio principal. Mas tudo bem. Vamos lá. Porque, por exemplo, ai, ganhei. No meu caso, seria tipo o quê? E até uma teimosinha aqui, né, gente? Porque tentando aí há anos é o mesmo jogo. Aí tem uma aqui. Teimosinha. Não e não, né? Tipo de aposta. Simples. Ah, o simples significa o quê? Não é que há seis números aqui também, não, gente. O simples é que não foi bolão, tá? Ou seja, ganharam mesmo, gente. Sozinho não foi bolão, não. Tá, a pessoa ganhou, foi sozinha, minha. Foi bolão, não. Cota. Uma, ou seja, só a pessoa vai ganhar, né? Não vai dividir pra ninguém. Sorte, que é sorte. E quem tem sorte, tem sorte. E aqui o valor do prêmio. Pois bem, gente. A gente pensa assim. Tem um concurso especial próximo, né? Que agora, hoje é o quê? Dia 30. Vai ter o dupla de Páscoa. O povo tá focado em dupla de Páscoa, né? Vai sair o quê? Do dupla de Páscoa? Páscoa, não. Vem cá. Mega Sena aí. Tcharam. Toma aí. E é isso. E a gente já tem aqui embaixo, aqui, o acumulado para o sorteio especial da Mega da Virada, ó. No dia de hoje, tá, gente? Na gravação do vídeo, ó. 30 milhões e 412. Já tá 30 milhões. Mas é isso aí. E acharam que os números que saíram foram bons, ruins? Pois é. São números que eu jamais jogaria, porque foi do 37 pra cima, né, gente? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.